Fala, defendê-la e sê-lhe fiel sobre qualquer circunstância até que a morte os separe. Sim. Aline, você aceita este homem cuja mão está segurando agora como seu legítimo esposo? Sim. Você promete amá-lo diante de Deus e destes testemunhas, unir-se a ele a fim de amá-lo e sê-lhe fiel sobre qualquer circunstância até que a morte os separe? Sim. Recebeu as alianças. Visto que agora como esposo você será cabeça da esposa. Entrego-lhe esta aliança para que a console nos dedos de sua mulher como sinal que está recebendo como esposa. Amém? Vamos orar pelas alianças. Senhor Deus e Pai, Deus em nome do Senhor Jesus, aqui está Deus, este símbolo Pai, que ele é infinito, como esta aliança infinita, só até que a morte os separe. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Assim, pois, vocês cuidem.